Este programa é patrocinado por Andámos nas mais recentes bicicletas elétricas e experimentámos o smartphone Moto G. Bem-vindos a mais um Exame Informática. Este programa começa sobre rodas, mas não são umas rodas quaisquer. Esta bicicleta elétrica é provavelmente a mais avançada do mundo. Foi desenhada por um ex-engenheiro da Fórmula 1 e a primeira coisa que teve de fazer quando a recebi foi uma atualização de software. Sérgio, o que é que tu tens aí? Aqui tem o que se pode considerar uma pasteleira, mas dos tempos modernos. Tem design italiano. Está muito nas vistas, não é? E é a bicicleta ideal para começarmos a usar as ciclovias que, felizmente, começam a aparecer um pouco por todo o país. Muito bem. Vamos tirar todas as dúvidas. Vamos dar uma volta. As bicicletas elétricas são um meio de transporte muito interessante para quem precisa de fazer diariamente percursos relativamente curtos. O motor elétrico dá uma grande ajuda para transpor as subidas e, por serem legalmente bicicletas, não têm custos obrigatórios relacionados com impostos ou seguros. As baterias são carregadas em tomadas comuns e o custo energético costuma ficar abaixo dos 50 cêntimos aos 100 quilómetros. A GoCycle está longe de ser uma bicicleta elétrica qualquer. Não fosse obra de um antigo engenheiro da Fórmula 1. O quadro que esconde os cabos e componentes tem um design sofisticado e, como as rodas, é construído em magnésio para reduzir ao máximo o peso. Um sistema patenteado permite a remoção fácil das rodas, mantendo os travões e o motor frontal no eixo. É ainda possível dobrar o eixo do guiador, remover o selim e irrespetivo espigão e até dobrar o braço traseiro, o que obriga a libertar o amortecedor. No entanto, mesmo depois de algum treino, este é um processo demorado que leva uns 5 minutos no total. Ao contrário do que seria de esperar, considerando o formato da bicicleta, o comportamento dinâmico é muito bom, com destaque para a suspensão e para a eficiência dos travões. O conforto está em alta graças à suspensão frontal, aos apoios para as mãos, ao selim cuidado e ao grande diâmetro das rodas. Mas esta última característica prejudica um pouco a forma de manobrar e o transporte desta bicicleta. Esta não é uma daquelas e-bikes que se pode levar no comboio, na mala do carro ou levantar facilmente para transpor obstáculos. A bateria é movível, o que significa que pode ser carregada em casa ou no escritório longe da bicicleta. Esta Ducati é claramente uma estradista para usar entre a garagem de casa e a garagem do emprego. A potência é suficiente para transformar rampas pouco inclinadas em retas, mas sente-se o peso do conjunto em subidas inclinadas, situação onde temos de recorrer à força das pernas. Mais do que seria desejável por aqueles que procuram uma bicicleta elétrica capaz de eliminar quase todo o esforço físico. Não há dúvida que esta é a bicicleta elétrica mais inovadora que testámos nos últimos tempos. A primeira grande surpresa é que, apesar de ter estas rodas tão pequenas, a GoCycle é bastante confortável. Gostei particularmente das mudanças, são manuais, mas em modo automático funcionam perfeitamente, ou seja, estão bem calibradas e entram no momento em que é suposto entrarem. Quero dizer ainda que esta bicicleta é muito leve. Eu faço facilmente isto e posso levá-la para todo lado, ao contrário de outras. Exatamente. Esta aqui é uma bicicleta mais pesada, aliás, vê-se logo pelo formato, tem grande vantagem por ter umas rodas maiores, ser muito confortável. Claro que nas subidas, este peso todo sente-se e de facto chegaste um bocadinho primeiro do que eu. Eu achei estranho porque isto supostamente as duas dão 25 km por hora, mas houve uma altura aí que não percebi muito bem o que é que se passou. Quer dizer, é que eu pronunciei estranho porque eu cheguei sempre primeiro a todo lado, mas, apesar do limite legal ser os tais 25 km que estás a referir, a verdade é que eu tenho uma app aqui no telefone que permite desbloquear esta bicicleta, ou seja, permite que eu possa andar ainda mais rápido que esse limite, o que é aqui o segredo do sucesso para eu te poder ultrapassar sempre que quiser. Mas queres fazer uma corrida? Eu se calhar, quer dizer, podemos fazer outra vez, mas acho que o resultado vai ser o mesmo. Deste batota, não falei? Então agora posso fazer um bocadinho de batota, não posso? Eu só usei tecnologia, está disponível. Vamos fazer uma corrida, e podemos falar agora um bocadinho das rodas, está bem? Até já. Quer dizer, se calhar, se calhar eu vou já andando. Digo eu. As motos elétricas não têm de ser lentas e a prova disso mesmo é este Abramo que é equivalente a uma 125 centímetros cúbicos, o que significa que podemos conduzir com uma licença de veículos passageiros, uma carta de condução normal, mas que tem uma autonomia bastante razoável, quase 200 quilómetros e falo muito pressa. Tem uma aceleração rápida, embora a velocidade máxima seja de cerca de 120 quilómetros, chega lá realmente muito depressa. O melhor é que gasta menos de 1 euro aos 100 quilómetros. Esta Abramo é muito fácil de guiar já que não tem caixa de velocidades. Por ser elétrica, tem uma grande capacidade de aceleração bem acima das motos convencionais equivalentes. O comportamento dinâmico é bom, embora o peso extra das baterias exija alguma habituação. E terminamos este programa em que fizemos muito pouco exercício com estes veículos elétricos e fechamos com este telefone da Motorola ainda desenhado pela Google. É o segundo e último em que tal aconteceu, ou seja, um telefone que pode ser também um pedaço de história. já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista, no seu tablet e claro, na internet em examinformatica.pt A ideia da empresa norte-americana foi a de fazer dos motos nexos mais acessíveis. Isso nota-se seja na qualidade de construção ou nos componentes escolhidos. Em ambos, é possível perceber que o fabricante quis manter o preço baixo. Para inserir o cartão micro SIM, é preciso retirar a tampa e pensávamos que também íamos encontrar uma slot para micro SD, mas nada. O ponto positivo é que este Moto G não vem cheio de software que nunca vamos usar e que só serve para ocupar espaço no escasso armazenamento. O ecrã é simpático permitindo uma utilização razoável no exterior, mas gostávamos de ter mais resolução. Os fãs de Android vão gostar do Moto G, mas há melhor e mais barato. O que lhe garantimos é que se optar por este terminal, também fica bem servido e guarda um bocado de história. Já não vai ter mais nenhum Moto que, ao ligar, mostre uma mensagem a dizer Motorola a Google Company. Este programa foi patrocinado por e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri